Bom dia, boa tarde, boa noite meus amigos do youtuber, sou Antônio Ferreira do canal O Homem da Roça hoje eu estou aqui na Serra do Poço para mostrar essas maravilhas aqui a vocês verduras, tudo natural, os companheiros agô aqui, com água natural também, água na gravidade tudo de bom tem aqui na Serra do Poço, então roda as vinhetas e vamos ao vídeo eu já estou aqui mostrando essas maravilhas para vocês e vamos falar um pouquinho a respeito da salsa, né? Pronto, tá aqui ó, tem mais canteira flores por aí, tem? Tem, nós temos bastante canteirinho dela espalhado então meu companheiro me fala um pouquinho dessa salsa para o nosso seguidor saber, hoje a salsa é procurada muito porque é indicado pelo médico, para o pessoal tomar o suco verde ou comer na salada junto da rúcula e o couve, muito bem, o suco verde você toma ela com limão, o abacaxi ou a laranja isso, junto do couve, uma folha de couve, três folhinhas de salsa e a folha da rúcula, rúcula cadê a rúcula? É isso aqui, né? Ela serve bastante para quem tem colesterol, massa no sangue muito bem, ela está cortando bem, melhor do que muitos remédios e o médico passa de farmácia mas hoje o pessoal está pedindo muito ela, muito ela, né? Porque já é indicada pelos médicos aí a gente cultiva ela aqui tudo orgânicozinho, é uma maravilha, aguadinha com água mineral que nem o pessoal já sabe é, mas é, a Serra do Poço é rica de tudo, né? De tudo, graças a Deus então meu coelho, vou dar uma mostrada aqui, geral, na sua horta, viu? Pode ficar à vontade para o nosso companheiro, esses afastos aqui já está bom de levar para a feira, não é já? a partir de sábado eles estão na feira de sábado, né? Pronto, meus coelhos você vê afastos na feira, couve tem couve aqui, tu? Não, couve não, repolho? repolho a gente não tem, né? Pronto, aqui está o canteiro, vou mostrar passo a passo para vocês aqui, essas maravilhas o companheiro está cultivando aqui e a receita que ele passou agora foi muito importante, porque eu não sabia mas muito bacana aqui está o canteiro de cebolinha muito lindo aqui, ó e aqui para baixo tem muito, vou mostrar passo a passo para vocês tem o pimentão leva quantos tempos para um alface ficar nessa posição de feira aqui, nesse ponto de feira? 45 dias pronto, muito bem, vamos passar já aqui é couve, né? couve muito bonita aqui mas está uma maravilha, a roça é uma benção eu sempre falo para meus companheiros que não tem lugar melhor do que a roça para se viver aqui é o cuento, está novinho ainda mas daqui a poucos dias está no ponto de você fazer os seus preparativos gerais isso aqui é o que, hein? chega a dizer aqui que eu não sei nem mesmo o que é isso aqui, não muito bonito é o espinafre espinafre, é? pronto, muito bem, não sabia o que era espinafre? aqui mais couve isso aqui é alecrim, né? isso aqui de cima é alecrim muito alecrim, eles aqui plantam tem de tudo mesmo, viu? muito bacana aqui na Serra do Poço e a água, a ação é com água natural mesmo, é uma benção cebolinha, cada um cada uma palha muito linda cebolinha como está, está uma maravilha aqui eu desci ali para aqueles outros canteiros ali de cuento e alface mas aqui isso aqui é é o alface, ele para tirar a semente, para plantar mas é uma maravilha aqui na Serra do Poço o pessoal aqui é mais salsa, né? salsa como ele fala eu não tinha conhecimento não mas ele falou que serve para tudo e o couve aqui está uma beça o couve não, o repulho o alface está uma beça mesmo os companheiros, ela com cuidado mesmo e vale a pena a gente dar uma passada numa horta dessa que tem de tudo mesmo tem um tipo de um um aqui roxinho que eu acho que isso aqui deve ser também o alface isso aqui está no mato mas com certeza eles vão tirar hoje para levar para para a feira no sábado e aqui temos muitas variedades de verduras isso aqui é aquela outra que ele falou que já esqueci o nome mas já está aqui e aqui para cima é tudo roça que vai ser plantada daqui a poucos dias estamos em verde agora já estamos no meio de terminando o mês de abril e quando chega maio já começa todo mundo plantar roça que na verdade nessa época aqui já era para ter muito muito milho plantado sempre teve mas como não teve chuva ainda suficiente para plantar o milho mas a roça está tudo pronta roça nova para plantar o milho aqui Serra do Poço uma serra muito bonita aqui para baixo a gente vê umas paisagens excelentes para cima e para todo lado meus companheiros aqui cuidam bem das das verduras deles vou aqui por esse outro lado aqui por onde você anda é verdura eles não costumam plantar repolho por aqui não é canteiro de cebolinha lindo aqui muito bacana isso aqui eu acho que é repolho ele disse que não costumava plantar repolho mas pelo jeito eu acho que é repolho que ele está torcendo mas aqui é uma maravilha mesmo isso aqui é mais aquela parte que ele mostrou lá plantar está com pouco tempo e é repleto de muitas coisas boas aqui na Serra do Poço a água é assim de inverno a verão para não e a água é tudo na gravidade eles aguardam ali estavam aguardando agora eu pensei que era bombeada mas é só na gravidade mesmo que vem de lá de cima é água mineral acho que está aqui todos os canteiros aqui planta nova né e é uma mais vou sentir o cheiro dessa não senti cheiro mas dizia que tem um sabor especial na panela muito bacana mesmo olha aqui como está torceira isso aqui é hortelã miúda muito boa isso daqui eu conheço para tempero você tempera a panela e serve para um uma série de remédio também hortelã miúda hortelã miúda serve para vários tipos de remédio também né coelho não tinha muito interesse não era mas agora estão comprando mesmo e para botar no panela também presta né isso aqui é alface roxo isso aqui é alface roxo né é o alface roxo pronto daí já é para tirar a semente tirar a semente né é não pode não exatamente mas muito bacana aqui mesmo essa parte da verdura deles muito bacana ali né tem água direto vou dar uma passadinha lá para ver se eu consigo ver não é rica essa serra aqui é rica demais essa parte aqui não tem aparelho não mas muito bacana mesmo aqui é você não está aguando mal o pimentão não por que? o pimentão porque ele já vai ser arrancado ah vai ser arrancado é para plantar outro aqui tem uma torceira de alface muito bonito mesmo olha esse pé de alface que é uma maravilha um pé de alface desse muito bacana mesmo é raro você ver na feira um pé de alface desse tipo aqui desse tipo desse tipo aqui que eu estou mostrando para vocês mas muito bacana mesmo essa horta dele aqui que é mais outras partes de pimenta muita pimenta mesmo pimenta de cheiro e aqui embaixo mais tem mais cebolinha cebolinha e vários tipos de de planta muito bacana mesmo sim meu companheiro me fale como é você falou que manjericão é muito usado no macarrão fala aí para nosso companheiro hoje o restaurante usa muito porque faz o molho especialmente para macarronada junto com o tato de tomate serve ele depois faz o extrato junto com o manjericão para temperar a macarronada a macarronada hoje é um bastante que a gente entrega mais para o restaurante para o restaurante tem manjericão não sabia e de primeiro o pessoal usava para dar banho de criança era e era muito cheiroso era não ainda é né mas muito bacana hoje é eu não sabia e o alecrim o alecrim eles usam mais em que agora está sendo usado em que? o alecrim para enfeitar o prato né para enfeitar o prato mas ele é comestível também comestível comestível também né o pessoal usa muito em carne em carne dá um sabor diferente na carne não sabia não pois é é bom falar com quem entende porque eu não entendo de nada disso aqui não sabe essa aqui é aquela outra planta que tu falou é a rúcula a rúcula sabia não é a rúcula vende bastante mas é isso é usado na salada como couve repolho essas coisas ele também usa isso eu faço no couve também o pessoal toma muito suco verde dela junto do couve passa o seu limão é o abacaxi ou a laranja sei tem massa no fígado é das melhores das melhores muito bom rúcula é a rúcula muito bem foi essa dali que eu te perguntei aqui embaixo lá embaixo que eu mostrei para o pessoal isso aqui tu falou o nome espinafre é aquele que deixava o papai forte era muito bem e a gente cultiva também bastante primeiro a gente sofria muito não conseguia sementes comprava mas não nascia mas hoje a gente já tira nossos próprios de sementes e como é que usa na comida o pessoal gosta ele refogado refogado outros na salada tira a folhinha folhinha dele aqui e refolga refolga só que o pessoal gosta muito dele no suco verde também que ele é ótimo muito bem proteína vem bastante e ajuda para muitas doenças não desenvolver muito bem aqui vocês tem o laboratório completo né a medicina completa o laboratório está completo aqui meus filhos então meus filhos é mais um vídeo para o canal Homem da Roça mostrando essas belezas aqui na nossa Serra do Poço muito bacana companheiro aqui cultiva essas plantas aqui essas verduras todo tipo que vocês quiserem temos aqui na Serra do Poço muito bacana mesmo se encontra na Feira de Santana do Ipanema todos os sábados né todos os sábados muito bem é isso aí então fica todos com Deus e um abraço para todos vamos lá vamos lá